Preta e japonesa, eu nem sabia que dava. Galera, continuem aplaudindo, continuem aplaudindo, que eu vou chamar esse cara aqui, que eu sou fã. Recebam no palco, Bubis! Bora, caralho! É que ele tá gordo, gente, de ano que ele tá gordo. E aí, boa noite! Caralho, meu terapeuta veio aqui desabafar, não foi? Puta que pariu, vocês estão bem? Eu sou Bubis, na verdade eu tô na transição, eu descobri que eu sou um homem trans, transtornado e completamente maluco. Eu tive um problema muito sério, eu venho aqui hoje pra falar também pra vocês, que eu tive um problema muito sério com álcool. Nossa, que dó! Eu preferia com cocaína, com buceta, mas foi com álcool. E o que acontece é o seguinte, eu fui mesmo internado, alguém conhece alguém que já foi internado? Já foram? Você não? Ah, tá. Não tem cara assim, de doida. Você vai falar, uma coisa é muito louca, porque eu tô te falando sobre isso, porque eu tive que ter isso, eu descobri que eu sou adicto, uma adicta é uma pessoa que bebe muito, bebe muito. E eu falei pra minha amiga, eu falei, eu não sou adicto, então para de vomitar, pelo amor de Deus. Você tá se destruindo aí. Mas aí eu descobri outra técnica também, que era o batismo, que é quando você paga um suco, e você batiza, né? Você vai botando um vodka, você vai ali e tá com suco. Ninguém diz que aquela porra tá batizada. Você tá tomando suco de maracujá, se terminou. Ah, eu queria ter uma rola pra afiar no teu cu. É assim que acontece. Pior tudo, que eu tenho várias rolas. E aí eu tava na mesa conversando com meus sobrinhos, com minha família inteira, aí eu botei, falei pra mulher que trabalha lá em casa, falei assim, ó, batiza aí, viu? E fiquei super alegre. Aí meu sobrinho falou, vixe, no meu batizado eu fiquei tão triste. Essa é ruim, tira. Não funcionou. Eu tô testando, falei. E aí ele teve algumas coisas muito loucas na clínica. Por exemplo, eu aprendi muita coisa, eu aprendi que... Eu acuí, o esquizofrênico. Eu acuí, acuí no meu pau. Eu não sei por que eu tô falando com a manhã de falar pau, que eu nem tenho. É a vontade de ter esse caralho, eu acho, sei lá. Aí eu já tô sem saco desse assunto. Os homens adoram quando falam de transição, caralho. Vamos mudar pra transição. Bora, vocês querem transição? Né, mais legal? Bora, então essa porra. Tá bom. Ganhei um presente de um amigo meu, que ele falou assim, Ah, agora você é homem. Eu falei, rapaz, realmente eu sou homem. Eu já mandei mensagem pra menina falando assim, Manda foto de agora. Fui mijar, deixei a tampa aberta. E sim, eu tô na Maria da Penha. E aí o que acontece? Quando eu era sapatão, eu falava, quando eu era sapatão, que agora eu sou trans, que a diferença do trans, do sapatão, é que sapatão é tipo a buceta. Então o trans quer... Enfim, não teve nem graça. Tô tentando, tô abafando. Meu terapêutico, às vezes, abafar. Eu fiquei, ah, que vergonha. Não disse que é meu. Fica na sua. Como é que é mesmo? É porque o suco de maracujá tá rabatizado. Peraí, vamos, peraí. Me lembra. Oi? Tudo bom? Você é lésbica? Você é bipolar, doida. Também a gente sabe como é esse povo. Eu pergunto assim, porque agora... Eu tava falando de que, gente? Pelo amor de Jesus. Do suco batizado. Do suco batizado. Antes do suco batizado? Atravital. Vocês são muito pau-mandado, né? Eu faria o show aqui só falando algum tema. Pronto, ganhei um presente de um amigo meu que queria muito, queria muito, queria muito. Ele tinha um sonho, que era mijar junto comigo. Ah, tu quer comparar? Ah, o homem fica comparando o pau, eu sempre perco. Eu falo, ups, dessa vez perdi. E aí, meu amigo, me deu um peque. O peque é tipo uma rola mesmo, real. Ela é tipo, porra, ela encaixa você, essa coisa, só que, na verdade, tem que ser medido. Tipo assim, tem que medir, entendeu? Tipo, tem que ver se encaixa, dá pra andar. E caiu, ele falou assim, olha, com um peque, você vai ter a sensação que qualquer homem tem. Eu falei, de fingir que aquela porra presta... É. Porque o homem, aí, porque... Toda vez que eu falo assim, ele, é, mas nunca vai ter rola, não vai... Dedo não reproduz. Aí eu falei, pois é, se reproduzir, isso não é uma peste dessa que nem você. É muita burrice. Tá bom. Aí, meu amigo, me deu um peque. Aí falou assim, olha, eu trouxe um presente pra você. Eu nunca vi, homem é tudo gay incubado, que é uma animação com rola, com pica, com pau. Ai, meu Deus, olha o pau dele. Ha, ha, ha. Uhul. Aí diz assim, é, parece que vai falar assim. Não, é foda isso, né? Que eles mijam juntos e fica comparando. Tipo assim, a mulher não, a mulher tá andando no boxzinho dela, ela desce assim e vai mijando assim, em parcela pra outra não chegar. Fala, nossa, essa aí dá jorrada, né? Aí ela, mas a mulher mijou assim, faz... Aí entra alguém, ela segura. Aí vai mijando, na gotinha. Não. Aí o homem entra logo, já, ele faz boa noite, boa noite, boa noite. Aí já se apresenta assim. E aí meu amigo me deu o pé, que aí falou assim, ó, bote aí hoje pra gente usar hoje quando a gente sai pro bar. Falei, beleza. Botei um negócio, ficou enorme. Mas não deu muita diferença, porque a minha periquita já é enorme. Parece um ursinho, sabe? Aquele, é, aquele porco espinho. Do mesmo jeito, até o cabelo. Aí, nossa, que nojo. Eu vou depilar, não tenho nojo não, eu vou com cima. Aí, botei o pé, eu fiquei no bar com ele, aí meu amigo me assim, ei, tu quer mijar já? Bora mijar, bora mijar. Isso tava com outros amigos meus, meus amigos. que cara é essa? Ele, não. Ô, João, vamos. Aí teve uma hora que eu tava, eu tava segurando, que eu tava com vergonha. Porque o peiro masculino só tem duas opções. O cara aqui entra pra no, na cabine, vai cagar. E o outro é pra mijar. Aí eu falei, tá, beleza, vamos, vamos. Ele, vamos, vamos. Eu falei, eu nunca vi alguém animado pra ver meu pau. Aí, beleza. Chegamos assim, tinha um cara, gente, essa história, eu odeio contar, porque ele é muito real. tava o cara no meio, muito concentrado. E o homem tem mania de mijar assim, ó. Acho que, eu não sei, tá equilibrando o xixi. Aí fica assim, o banheiro masculino também, tem uma presepada de botar um negócio com gelo e limão. Eu, que sou adicto, já venho com a vodka, bota aqui com o copo, já bebo. Oh, era xixi, desculpa, é pra hidratar. Essas coisas. Nossa, banheiro, não, banheiro masculino, gente, pelo amor de Deus, eu entro com desgosto, porque o nosso banheiro, nossa, ai, eu sou tão trans, nossa, ai, eu sou tão macho, meu Deus, que vontade de coçar meu saco, que eu não tenho. É, o nosso banheiro, nós homens temos que ir, eu tô puta agora, porque a gente tem que limpar e valorizar nosso lugar de higiene. Chega lá, tem um mijo numa parede, um Marlene pincelado aqui em cima, falaram, caralho, o cara levou um fora, Marlene, aquela, uma gabumba, me deixou, e é uma manjeira, ai pronto, entrei, no banheiro, tava o senhor, eu entrei do lado, eu vi, ai eu, tá bom? Rapaz, a situação, na hora que eu tirei a calça assim, de elástico, na hora que foi, um negócio caiu no chão, o outro fez assim, eita porra, o seu pau caiu no chão, eu falei, peraí, rapidão, joguei meu pau no lixo, ele, você jogou o pau no lixo, meu Deus, você tinha pau, eu falei, tinha, acabei de jogar no lixo, meu Deus, e vintei o rindo, rindo muito, e eu fico imaginando, o caralho da mulher da balada, que vai limpar o banheiro, faz, porra, temos que começar a investigar, o que os homens trazem na bolsa, e também, outra coisa, eu fico muito puto com a transição, que eu mudei meu nome, João Gabriel, e aí, quando você vai, tem pessoas que ainda ficam meio que, ué, João Gabriel, que nem meu amigo, que foi, eu fui fazendo cirurgia, meu amigo chegou, imagina, agora imagina a cara da mulher, do hospital, chegou três e meia da manhã, eu tinha menstruado, meu amigo chegou na mulher e falou assim, ô, você me consegue absorver por quinhentos e vinte e o quarto? Aí ela, paciente João Gabriel, aí ele, João Gabriel, aí ela falou assim, mas eu, João Gabriel, aí ele, porra, modernidade, é isso aí, ele menstrua, e a mesma cara que eu tenho, que eu tenho, é quando vou, por exemplo, fazer ônibus, que é Rio-São Paulo, vou viajar e tal, às vezes eu pago de humilde para vocês falarem, nossa, como o João é humilde, eu odeio o pobre, e aí, eu odeio o pobre, o pobre não sabe nem a palavra significado do pecker, falo, o que é pecker? Não sabe, porque eles vão sempre tomando no cu com o próprio, e aí o que acontece? Fui pegar o ônibus para fazer a humildade, cheguei lá, o cara, ele sempre pega, para pegar a identidade, aí estou lá, aí o cara, João Gabriel Barros, eu, João Gabriel Barros, ele, eu falei, moço, João Gabriel, ele, Barros, do nascimento, falei, João Gabriel, ele, tá bom, seu João Gabriel, falei, isso mesmo, na hora estou subindo a escadinha, ô João Gabriel, eu falei, porra, de novo, eu já estava pensando que meu nome era Sabrina, sei lá, não, tá bom, ninguém entendeu? Meu nome é Sabrina, não, caralho, que você, meu Deus, qual o seu nome? Meu nome. Ai, você é gay, né? Ai, por quê? Por isso que apanha na rua, tão assim, espata-fossa, aí vem o cara e vai lá e dá um tiro, ele fala, ai, o viado morreu, gay morre na rua, quando eu era sapatão, eu era blindado por Jesus, você nunca vai ver no noticiário, sapatão morre, porque sapatão vai brigar, aparece uma com violão, bate logo na cara, velta com a Hane, que vai, mexe com nós, aí velta te embala, e aí te bala, caralho, tá tendo a briga? As viadas não, gay morre na Paulista, porque é viado, dá pinta, dá o cu, dá tudo, eu vim com o bulto, tudo bom, bicha, qual é o seu nome? Tudo ótimo, Rafael. Tá vendo, Rafael, a gente poderia se apresentar assim, meu nome é Rafael, mas eu acho você incrível, tem que falar assim mesmo, viado, vamos ser gay, 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 tem que ser mesmo, que a gente quer ser, o povo fica, ai meu amigo, nossa, agora você vai virar homem, não pode usar polo, eu falei, e tirei minha polo, e aí o que acontece? Nossa, não tem nada a ver com hetero top, tô indo embora, já tô indo embora. Trabalha com quem, amigão? Amiguex. Amigo. Ai, porra, bicha pobre é foda, né? É uma bicha de taquera, só pode, sem ensinar o que, as parrolas de verde de trás, cu só com K-Y, é? Eu consigo inglês. Ah, você fala inglês? É. F*** meus olhos. Já tô indo embora, Ariel, cadê Ariel? Cadê Ariel? Ai, então vou fazer um negócio mais aqui, então, pode ser? Pode ser? Não parecia que vocês queriam muito, não. Outras dúvidas também, do meu peito, ainda não fiz a cirurgia do peito, mas meu amigo teve, meu amigo teve uma dúvida muito, muito peculiar, ele falou assim, ô, Bubis, mas você já é gordinho, né? Vai tirar o peito, vai sempre continuar com teta. Porra. Caralho, quem foi que falou que era o Bob que falou que era gordinho, não é que tinha teta? É muito complicado esse universo, a transição. Quando eu era sapatão, sapatão é uma palavra muito depreciativa, e eu prefiro ralachota. Parece uma profissão. Sério, você faz o quê? Ah, eu sou professor, e você? Ralachota. Uau! É muito louco, porque a gente vive muito esse machismo estrutural, porque se vocês não acreditam nisso, olha o que eu vou falar. Aqui também é, não é só comes e bebes. A mulher trans apoiou muito para estar na sociedade, para estar lá. Botou o pau na mesa para viver. Não, é sério. Aí vem os homens trans, depois, sem saco para nada, tudo puto. aí vem aquela porra, o povo fala muito assim, você é trans, tipo o Tami Gretchen, né? A diferença é que o Tami era uma mulher muito bonita, muito, e ficou homem feio para caralho. E eu sou uma mulher feia para caralho, era, e vou me tornar um lindo, gostoso. peixe-boio da Amazônia. Senhoras e senhores, muito obrigado. Senhor João Bubis, eu falo o quê? Eu falo o quê? Eu chamo a Ariel aqui no palco. Chamo a Ariel? Não, chamo a Ariel, mas eu não queria mais a Ariel. Volto a Ariel. Dá. Ah, é de graça? É. Gente, próximo show, muito bom, eu quero que vocês fiquem também, é de graça, e eu esqueci de uma, é, quem vai ficar aqui, para o próximo show? Bacana, depende de graça, a gente até, até injeção na testa é de graça. Ah, é você, é. Carioca, não é? Ah, você é carioca. Ah, alta, cuidado comigo, não sou eu chata não, é ele. Tá, tudo bem, a piada é o seguinte, eu, a pessoa que fala que a piada era o seguinte, é porque é claramente, é louco. Era que vocês me ajudassem com ela, eu vou falar duas versões, vocês dizem, vou sentir vocês. Como eu sou um adicto em recuperação, e a adicção é uma doença do vício, do álcool, né, entre outras, é, eu tomei só a primeira dose da vacina. porque se não é que ele é a segunda, terceira, quarta. Ah, vai, caralho, porra, muito obrigado, senhoras e senhores, tchau, tchau. Tchau.